Toda manhã eu estou aqui pela Rede Vida e a cada programa eu procuro trazer uma palavra de inspiração, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança e eu me sinto muito feliz quando eu me uno com alguns anjos que me ajudam também nesse trabalho de evangelização, levar a palavra de Deus àqueles que mais precisam. Daqui a pouquinho você vai se unir em oração comigo e também com duas pessoas muito especiais ao meu coração, o Natan, músico de primeira qualidade e Adriele, Adriele Lopes. Olha minha gente, uma das melhores vozes, vozes encantadoras, né? Passam por aqui, né? Ela está entre as melhores vozes que passam por aqui e as melhores vozes da música católica no Brasil. Tá só começando, pra todo o Brasil, um programa que toca a alma, toca o coração. Você vem comigo? Vamos lá, força, vai! Eu tenho alegria, alegria de poder recebê-los. São dois anjos que vieram me visitar. Eu vou começando por ele que toca, né? Assim, maravilhosamente bem. Natan. Natan, obrigado por ter vindo, filho. Obrigado, doutor. Nossa, Natan é do ramo, né? Sempre acompanhando os melhores da música católica. Tá aí, ó. É, os bons se juntam com os bons, né? Então, aqui está o nosso Natan Lima. Eu tenho um carinho, uma admiração por ela. Adriele Lopes faz um trabalho de evangelização, gente. Imagina, cantora católica, psicóloga, fundadora da missão ÉFA, tá? Tem, assim, um coração de evangelizadora, sabe? Anda por esse Brasil, por esse mundo. E quem acompanha nas redes sociais, acompanha nas redes sociais, você vai ver. Tem um trabalho lindo, mas lindo, 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 lindo. Muito bom dia. Bom dia. Que alegria poder estar aqui. Que gostoso. Eu digo tudo isso, assim, com tanta certeza que aquilo que vocês estão plantando, o Brasil está vendo. Quando eu vejo você evangelizando, levando a palavra de Deus, eu digo, o Brasil está sendo curado. Amém. Curado. Quando eu vejo você cantando, eu digo, os corações estão sendo curados. Amém. E eu dou graças a Deus pela bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E você que está em casa, faz o que eu vou fazer agora, vai. Coloca um pouco a mão no coração, respira. E que venha dos céus a paz que você precisa, a paz que você merece. Adriele Lopes. Vai lá. Deus. Amém. 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 Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, nossa mãe sempre será Maria, Maria. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, nossa mãe sempre será. Mãe de todas as graças nos acolha nos braços, né? Tô vendo uma imagem linda aqui, ó, de Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, Nossa Senhora de Fátima. Tem uma ternura, né? Eu tô apaixonada, é uma atmosfera sobrenatural poder pisar onde essa mulher transforma. Você é muito de Nossa Senhora, né? Muito, eu sou a Mariana. Eu vejo isso e, ó, eu indico, por favor, viu, o padre, você que é padre, tá aqui me acompanhando, leva a Adriele Lopes e o Natan Lima, todas as partes desse nosso Brasil, minha gente, tá precisando de evangelização, grupos de oração, levem eles. Minha gente, quando eu digo isso, mas eu falo assim com tanto amor, sabe? Porque quando a gente vê aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, a gente quer que o Brasil inteiro conheça. A gente quer que esse mundo seja renovado, restaurado, transformado. Isso, eu dou graças também, porque a nossa igreja católica é uma igreja séria. E cada vez mais os jovens estão se despertando pra essa missão. E eu dou graças por isso. Eu dou graças. A palavra de Deus está caindo sobre os nossos corações, como bênção, como graça. Já me vem aqui a inspiração do que eu devo te dizer, mas isso em um minuto. Vamos lá. Ó, vem comigo. E naquele momento, Lúcia lembrou de perguntar por duas amigas que frequentavam sua casa para aprender a tecer com a irmã mais velha e que havia pouco tempo tinham falecido, Maria de aproximadamente 16 anos. E Amélia, que deveria ter entre 18 e 20 anos. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. E continuou. Querei oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E diz, pois tem muito o que sofrer, mas a graça de Deus será vosso conforto. Olha, é interessante porque na aparição de Fátima, Nossa Senhora se dirige às crianças. Vamos ser bem sinceros, eu e você. Se a gente tivesse que fazer um projeto, uma coisa para dar certo, você vai chamar três crianças. E você vai chamar três crianças que, assim, não tem muita cultura, não sabe ler, não sabe escrever, meu Deus do céu. Ai, o que nós vamos fazer? Nossa Senhora escolhe justamente ali, onde, aos olhos humanos, é o nada. Nada. Impressionante. Nossa Senhora adora a confiança. Deus muda a nossa lógica mesmo, né? Exatamente. É a simplicidade do coração, não é aquilo que a gente pode oferecer, né? Não é o serviço em si, é o ser. E é incrível. Eu estive agora em Fátima, há pouquíssimo tempo, né? Acabei de chegar até uma semana, praticamente. E a gente pode perceber, né? A audácia de Nossa Senhora usar realmente umas crianças, assim, no meio do nada. Se você vai passando por Valinho ali, que é onde Lúcia morava, Jacinta e Francisco, você vê uma simplicidade absurda. Não é só a simplicidade de financeiro, não, mas de cultura, gente. E aí você percebe como Nossa Senhora é puro amor, né? Ela quer dizer pra nós que ela é mãe de todos. Tem um trechinho de uma música que eu gosto muito, não sei nem se vocês podem tocar aí. Diz assim, o que agrada a Deus, minha pequena alma, é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Ou a gente entende isso, minha gente, e as coisas de Deus são assim? Ou a gente vai ficar andando, andando, andando e longe do coração dEle? Por isso que Jesus certa vez pegou uma criança e colocou no meio deles e falou, olha, ou vocês entendem isso, ou vocês não vão entrar no reino dos céus. O que que agrada a Deus? O que agrada a Deus? E minha pequena alma, é que eu ame a minha pequenez e minha pobreza, é a esperança. Seca, que tenho, limpa a misericórdia, é a esperança. A misericórdia de Deus é infinita. O amor de Deus é infinito. E não importa do jeito que você está. Certa vez eu vi você fazendo essa reflexão que não importa a sujeira onde você está. Deus é mais do que essa sujeira. Deus é mais e está além. E retira você dessa situação de escravidão do Egito. O Senhor, Ele é tão misericordioso que preparou um programa como esse, na nossa sexta-feira, para vir aquela paz que a gente está precisando, a serenidade que a gente está precisando. Eu tenho três envelopes ali. Um, dois e três. Adriele, é um ou dois ou três? Dois. Dois? Interessante. A Adriele é tão de espiritualidade que ela pede a luz do Espírito Santo e não titubeia, né? Não. Não titubeia. Deus fala. Está aqui. Eu invoquei o Senhor. Uau. Ele libertou a minha alma. A minha angústia foi embora. A tristeza também me deixou. O Senhor protege os simples. Eu fraquejava. Mas Ele me salvou com Sua mão forte. Salmo 116. Amém. Você tinha ido lá olhar os envelopes? Não. Não, mas o Espírito grita. Ele libertou a minha alma, a minha angústia. Eu invoquei o Senhor e a minha angústia foi indo embora. A tristeza também me deixou. O Senhor protege os simples. É a esperança. Eu fraquejava. Mas Ele me salvou com Sua mão forte. Está aqui, minha gente. Salmo 116. Não estou inventando isso, não, tá? Está aqui. Em Tua misericórdia. É a esperança. Chega. Que tenho em Tua misericórdia. Bom, a vida da gente é confiar nessa misericórdia mesmo, tá? Porque se a gente quiser fazer as coisas com as próprias mãos, aí eu resolvo, eu faço, eu sou. Ixi, a gente toma cada entortada na vida. É. A simplicidade é também questão de inteligência. Vem comigo. Na Índia, as Irmãs de Caridade e da Cruz são verdadeiras heroínas na luta contra o tráfico de seres humanos. Desde 2012, inspiradas pela visão de um reino de justiça e paz para todos, essas irmãs têm um propósito nobre. Combater a atividade criminosa que rouba a dignidade e os direitos de mulheres e crianças em situação de escravidão. Unindo forças com outras organizações, elas patrulham estações ferroviárias, resgatando crianças de situações terríveis. Além disso, através de um centro de reabilitação local, elas devolvem esperança e dão oportunidades para jovens vítimas de tráfico. Com programas de treinamento, elas capacitam esses jovens a construir um futuro melhor, oferecendo formação profissional e proteção contra falsas promessas. As irmãs não apenas combatem o tráfico humano, mas também inspiram a comunidade a se unir contra as injustiças. Seja patrulhando estações de trem, oferecendo abrigo ou capacitando jovens. Elas mostram que quando nos unimos, podemos restaurar a esperança para aqueles que mais precisam. Minha gente, nesses dias eu fiz um programa aqui muito especial, falando sobre violência familiar. Agora, a gente está falando de tráfico humano. Eu sei que são coisas diferentes, mas no fundo é a mesma desumanidade, né? Tem uma música bonita que diz assim que quando a força da maldade vem aqui, bate aqui, né? É do Padre Fábio, depois vocês procuram aí. Mas violência familiar. Me fala um pouquinho, assim, você é psicóloga. Você certamente no consultório já teve que acompanhar situações como essa. E violência familiar pode ser física, claro que pode. Mas muitas vezes não é física, gente. É emocional. 90%, né? A gente, assim, o que a gente conhece das violências são muito poucos, né? Em vista do que é divulgado. A minha especialidade é trabalhar com mulheres, terapia de casal e família. Então, 90% dos meus atendimentos, eu não posso colocar 100%, é justamente essa questão. Da violência emocional e a violência física que vai evoluindo até para casos gravíssimos, né? De tragédias, infelizmente. Eu abracei essa causa mesmo. A gente precisa estar atento a isso. Não é só o mês de agosto que nos faz lembrar isso. É o mês de setembro, é o mês de outubro, novembro, dezembro, é o ano inteiro. Tem gente que precisa acordar, abrir os olhos. Papa Francisco insiste que casos de violência, a vida está em risco. A vida dos filhos está em risco. Você tem que pedir ajuda, você tem que bater numa porta, você tem que pedir para um parente ajudar você. Você tem que ir à delegacia da mulher. Você tem que pegar o telefone, buscar apoio. Você não pode se sentir sozinha. Estou falando isso, gente, porque nesses dias eu fiz esse programa especial com essa temática, praticamente o programa todo. Eu não imaginava a quantidade de mulheres que sofrem com isso. Eu inventei de falar assim, pode me escrever. São muitos os casos. E ali, dentro da minha possibilidade, vou orientando, vou ajudando, vou estendendo as mãos. Mas isso é mais comum que a gente pensa. Comum do que se imagina. Eu sou fruto desta realidade, né, Dalsíntes? Eu passei por um relacionamento abusivo. Hoje o meu casamento é nulo pela igreja, graças a Deus. Mas a consequência foi o aneurisma cerebral, né? Eu apanhei fisicamente, emocionalmente, passei por um processo muito grande de manipulação emocional. Então, assim, a gente começa... Existem alguns ciclos que é muito importante você observar. Começa com um empurrãozinho, começa com o isolamento das outras pessoas. Ninguém é bom o suficiente, somente a pessoa é boa. E aí você começa a entrar nesse ciclo vicioso. Por quê? Porque, às vezes, a mulher está muito carente, muito dependente afetivamente. E aí você entra nesse ciclo naturalmente. Não é nada muito grandioso. Tem muitas mulheres que chegam para nós e falam assim, ah, mas ele não me bate. Ele só me agride com palavras, mas ele não me bate. Pois é, as palavras são apenas alguns degrais para depois começar. Se eu me permito, se eu dou abertura para que palavras abusivas entrem, automaticamente eu estou dando a liberdade para que uma agressão chegue. Por isso que, no livro dos provérbios, se diz assim que sempre, assim, a coisa começa pequenininha, minha gente. Vem aquela força da água, ah, mas tem a barreira segurando ali. Mas tem um furinho. Pode ter certeza que a pressão dessa água vai acabar levando tudo por água abaixo. Esteja atenta, viu? Tento. Nas pedras das estradas onde andei Nas perdas que enfrentei pra ser quem sou Aqui a gente vai trabalhando a questão física, a questão emocional, espiritual, porque a gente é um todo, né? Meus avós completaram 50 anos de casamento e foi uma festa linda. Mas isso me fez pensar. Qual o segredo de uma relação tão duradoura? Fui direto na fonte e perguntei para minha avózinha. Ela me contou dos altos e baixos que eles tiveram e me disse uma coisa que nunca vou esquecer. O amor floresce onde o respeito é regado. Vovó me contou cheia de amor nos olhos que apesar das adversidades e dos conflitos nunca faltou respeito e compreensão no casamento deles. E por consequência, o amor crescia cada dia a mais. Me emociono sempre que penso na trajetória deles e espero um dia ter um relacionamento tão bonito quanto o dos meus avós. Abraços. Marina Telles Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, né? Respeita o negócio que a gente conquista, viu gente? Porque essa história, eu faço tudo para todo mundo. Ah, me xingam, mas acho que é porque estão nervoso. Acho que é porque é isso, porque é aquilo. A gente arruma um monte de desculpa aí. E se você não se impuser, pode ter certeza que as pessoas vão fazer você de capacho. Eu gosto muito de uma frase que é Quem não tem posicionamento, posição não tem. Ou seja, a pessoa não sabe quem ela é, então ela aceita qualquer coisa. Um maltrato ali, outro maltrato, aqui está tudo bem. E na verdade não é assim. A gente precisa ter posicionamento, uma identidade bem firmada, né? Porque a palavra de Deus diz muito claro. A gente adora falar dos mandamentos, né? Se a gente pegar os dois primeiros ali, a gente já entende todo o resto. Que amar a Deus sobre todas as coisas, colocar a Deus em primeiro lugar, ponto. Mas ao próximo como a mim mesmo. Não tenho como amar o outro se eu não existir, né? Se eu não cuidar de mim mesmo. Olha, vou pedir para você que está em casa, passa a seguir a Adriele nas redes sociais. É a Adriele Lopes, underline, que é aquele risquinho embaixo, é a Fatah. Conhece o trabalho dela. Conhece esse trabalho para você levar a sua comunidade, para você fazer, por exemplo, um final de semana especial. Vai todo mundo aí na sua comunidade vibrar. Essa mulher prega, leva a palavra de Deus, transforma vidas, porque o Espírito Santo age nela. Amém. Um trechinho de uma música para nós? Bora lá, vamos fazer o tempo. Deixa conduzir então. Adriele Lopes, vai lá. E Natan. Eu não queria ouvir, eu não queria servir, eu não queria falar, não. Eu não queria ouvir que o Senhor veio, Ele veio me salvar. E eu tentei fugir do teu amor, mas precisava vir aqui, para enxergar que sem o Salvador, a minha vida não tem sabor. Eu não queria ouvir, eu não queria ouvir, eu não queria ouvir, eu não queria ouvir que o Senhor veio, Ele veio me salvar. Meu Deus do céu, é benção, graça mesmo, né? Cantora católica, psicóloga, fundadora da missão EFA, tá? Minha gente, se é coisa boa, eu trago aqui no meu programa, né? Agora eu vou mostrar, mostra ela, ela trabalha aqui conosco. Cadê? Cadê ela? Cadê ela? É a Dani? A Dani, maravilhosa, tá aí, ó, nossa produtora. E a Dani falou assim, Dalsides, no Teatro Estúdio Eleni Guariba, na Praça Franklin Roosevelt, 184, ali na República, Dalsides tem uma peça bonita. Olha aqui, ó, olha aqui a peça, dá detalhe. Aí, ó, Carlinhos vai dar o detalhe agora. Eita, aqui, ó, ainda sou teu. Onde que é mesmo, Dalsides? Então, a nossa produtora brilhando no teatro, tá aí, ó, tá toda feliz, é isso. Nos anos 90, adolescente, meu irmão mais velho, que hoje não habita entre nós, o Vitor, ele instalou uma parabólica aqui em casa. Hoje o canal digital liberou a Rede Vida dos canais católicos, mas naquela época era muito difícil de se ter um canal católico, né, em TV aberta. E a Rede Vida entrou como? Nos terços. Minha mãe, muito católica, um dia sentou risando, procurando alguma coisa pra assistir. A gente descobre o terço. E a gente acompanhava sempre aqui em casa. Em 2006, ela adoeceu. Ela ficou acamada. E naquela luta, em outra coisa, minha tia, que é por parte de pai, nessa mesma época minha avó ainda era viva também. E as duas ficaram acamadas, tanto a minha avó quanto a minha mãe. Minha tia um dia me liga e fala assim, você viu que vai começar um programa novo? Escolhas da Vida. Com Downsides. Eu sempre acompanho o Downsides, minha tia me relatando. Falei, então tá, eu vou assistir porque ajuda no dia a dia, onde ele faz a oração e também fala, tem aconselhamentos. Eu vou assistir também. E é aí que o Downsides entrou na nossa vida. E ficou. Porque quando não dá tempo de assistir o Downsides, às 11 horas, nem à tarde, a gente tem a certeza que de noite ele vai estar ali à meia-noite. E é um bálsamo. Porque ele coloca, tem dia a missa, né? Na capela. E mesmo que seja só ele. E o bispo ou o padre que vai orar naquela missa ali, pra quem tá o assistindo, é muito importante. É um fortalecimento espiritual. E você saber que você não está sozinho. Que você tem alguém em oração com você. Quando a minha mãe faleceu, que foi 18 de julho de 2012, Deus me deu muita força, muita graça. Foi uma fase muito difícil. Em seguida, em setembro, falece a minha avó. E aí a Rede Vida entrou como? O Downsides dando os aconselhamentos e fazendo oração. E parecia que naqueles dias, naquelas semanas, em que ia suceder esses problemas com a gente, que a gente não entende a passagem do outro. A gente tem um egoísmo ainda, né? De não aceitar a morte. Que a morte não é a separação. Que a gente tá devolvendo pra Deus as pessoas. Mas naquela época a gente não tinha esse entendimento. O Downsides vem e dá palavras de conforto. Sem saber o que você tá passando. Olha a sintonia e o poder da oração. Que a pessoa não sabe que você tá do outro lado passando por aquela perda. E ele lia textos, passagens bíblicas, que pra mim, pra essa tia que não está aqui hoje, né? Fez dois meses que ela faleceu, tá recente. Ela ligava e dizia chorando. Nossa, parece que ele disse aquilo pra mim. E eu falei, quem disse que não foi? Porque é Deus quem usa a pessoa pra reconfortar a outra mesmo que de longe. E ele dizia, sinta o meu abraço. Ela dizia, eu estou sentindo daqui. Então pra gente é muito importante saber que a gente tem com quem contar, mesmo que de longe. Mesmo que a distância. E aí a fé te mostra que você nunca tá sozinho. Nunca. Porque Deus, pra cada momento, ele envia um anjo, envia uma pessoa especial pra te ajudar. Estou passando por um momento delicado e difícil no meu casamento. Em relação à parte financeira. Porque a minha esposa pegou uma reserva que nós tínhamos guardada e gastou sem eu saber. A minha mágoa é pelas consequências que a falta desse dinheiro pode vir a trazer e pela atitude dela. Não estou conseguindo perdoá-la. Me dê um conselho? Se dão. Nossa, isso é tão angustiante. Porque qualquer tipo de traição é muito difícil. Uma perda de confiança, né? Independente do nível, né? Todos nós somos assim, movidos. Eu falo que a confiança, ela é uma linha linear. Depois a gente... Acontece algumas perdas. Mas nesse caso, a gente imagina a dor, né? Desse esposo que foi pego de surpresa. E aí tem um corte. É como se fosse o sentido da perda. A perda, sempre ela está associada ao luto. Então a dor que ele está sentindo, esse não conseguir perdoar, é o luto. E eu acredito que você precisa respeitar o seu tempo. É. Né? Porque é o tempo que vai fazer com que você vai promover de novo essa relação. E ela vai te dar todos os motivos pra você voltar a confiar novamente. E, gente, eu falo que relacionamento é diálogo, é conversa, é bate-papo. É entender, né? Por mais que você não justifica, né? Aquilo que foi feito. Mas é tentar compreender o outro lado, né? Por que que ela fez isso? Qual foi a motivação? Tudo bem. Mas vamos entender que existe um tempo para que essa confiança volte a se restabelecer. Uma das coisas que a gente precisa discernir. Perdão é uma coisa. Tá entendendo? Eu posso, consigo perdoar. Mas agora o processo da confiança é uma reconstrução. E sabe, a palavra de Deus diz assim que quem está em pé, cuidado pra não cair. Exatamente. Quem está em pé, cuidado pra não cair. Eu andei pensando muito sobre isso. Eu estava lendo a vida de Salomão. Que coisa maravilhosa. É escolhido por Deus. Deus pergunta pra ele. O que você quer, Salomão? Ah, eu quero ter sabedoria. Filho, como você é lindo. Isso mesmo. Deus fica todo feliz. Faz festa. Gente, no finalzinho da vida, Salomão, depois de ter construído tudo aquilo, ser tão importante, uma riqueza gigantesca. O homem mais sábio. O homem mais sábio do mundo. Onde que ele termina? Ele termina envolvido com um monte de mulher que não era assim tão boa, tão do bem e adorando falsos deuses. Minha gente, eu estou falando do homem mais sábio do mundo. Se o homem mais sábio do mundo não se cuidou e depois caiu por terra, então não sou eu, e talvez não seja você também, aquele que pode se dar ao luxo de dizer, não, eu estou garantido. Então, esse caso aqui, sabe, que eu estou falando aqui de traição financeira, traição amorosa mesmo, ou outros tipos de traição, pode ter certeza de uma coisa. Ninguém de nós está imune. Então, quem está em pé, segundo São Paulo, fica firme aí e cuidado para não cair. O demônio anda ao derredor procurando a quem devorar, devorar. Mas o seguinte, não fica colocando a culpa no demônio, sendo que algumas coisas foi você mesmo que foi provocando, se dando direito, né? O padre Léo sempre dizia, o diabo é um cão amarrado. Se você vai até ele, ele vai te morder. Ah, perfeito. Nossa, bom isso, bom isso, maravilhoso. São já quase o finalzinho já do programa, eu vou ter que encerrar o programa, eu queria até que você cantasse mais. Vamos fazer o seguinte, vem mais vezes no meu programa. Ai, com alegria! Adriane Lopes, está aqui minha gente, segui a Adriane nas redes sociais, tá? Outra coisa, segue também o Natan, porque o Natan faz um trabalho bonito, então você que é músico, ah, eu queria assim uma orientação de profissional, está aí ó, Natan é maravilhoso, pode entrar em contato. Natan Lima, músico. Um refrãozinho só pra terminar, pode ser? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive e temor não há, mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos. Do meu Jesus, que vivo está. Amém! Maravilhoso, né? Natan Lima e Adriane Lopes, dois anjos que vieram nos visitar. Que Deus os abençoe e os conduza, que Deus os conduza também nessa viagem que vão fazer de volta. Dona Alcides, graça e paz pra você. Eu sou evangélica, meu avô era pastor, meu pai maestro de orquestra evangélica e professor de música, então estou acostumada a assistir programas muito lindos na igreja. Mas o seu programa de madrugada é muito especial. Eu assisto todos os dias e me toca lá no fundo do coração. Me ajuda muito. Eu sofro de depressão e demoro a dormir muito, tenho que tomar remédio pra dormir. Mas o seu programa é especial. Eu assisto até as duas horas, certinho. E assisto quando posso durante o dia também. Elisabeth, obrigado pelo seu carinho. Vi aí o seu esposo ao lado. Que Deus abençoe você e sua família. Minha gente, esse programa é pra ajudar a levantar, erguer a cabeça, alçar voos. Deus abençoe você e sua família.